Bem, meus jovens, muito boa noite para vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Antes de começar a nossa aula, o nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síntronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina difícil ou clínica A, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa utilização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, que foi minha vez para removê-los na edição. Então, hoje, vamos tratar de um assunto que eu considero muito relevante dentro do termodinâmico, que é o estudo dos ciclos termodinâmicos reais. Quais são as consequências que nós temos desses ciclos termodinâmicos? Então, até o momento, nós vimos a máquina ideal, que é a máquina de Carnot. Ou seja, nós vimos que a máquina de Carnot tem um rendimento de 0 a 100% e ela é a única máquina que consegue ter esse tipo de rendimento. Então, nós vimos que, vamos revisar isso, que entre duas temperaturas, um processo de compressão e expansão isotérmico e adiabático, nós temos o transporte de calor entre os pontos isotérmicos, onde justamente vai haver a transformação de calor em trabalho ou vice-versa. Também nós falamos da eficiência das máquinas térmicas, falamos da ação da lei da termodinâmica, falamos também da desigualdade de clausos que definem, de fato, a reversibilidade dos sistemas e outra consequência da desigualdade de clausos, que é a entropia. Então, fazendo um breve resumo do que vimos na aula passada, então, vamos supor que um determinado sistema termodinâmico sofre um processo reversível em um sentido e depois ele retorne a sua estatal inicial reversivelmente. Em termos de calor em função da temperatura, ou seja, de Q sobre T, nós podemos escrever a seguinte equação. Então, como se trata de um processo cíclico, você vai calcular qual vai ser a colaboração do processo irreversível no sentido e do processo reversível no outro sentido. Nós vimos também que essa soma é necessariamente menor do que zero. Ou seja, quando nós temos um processo reversível e irreversível, ela é necessariamente um sistema menor ou uma máquina menos eficiente que uma máquina de Carnot. Por isso, nós fazemos essa aproximação. E daí definimos a variação, a entropia ou a variação de entropia como sendo a razão do calor reversível pela temperatura. E quando a gente substitui isso na equação em que a gente calcula a integral cíclica de Q sobre T, nós chegamos à conclusão que a entropia de um sistema aumenta em função da sua irreversibilidade. Portanto, naturalmente, as coisas tendem a se desorganizar. Portanto, quando nós falamos da segunda lei da termodinâmica, a parte principal da segunda lei está referida justamente à capacidade de um sistema não se tornar reversível pela sua própria natureza. Portanto, os processos reversíveis são os processos naturais e os processos irreversíveis são os processos ideais. E é por isso que dentro da termodinâmica, dentro da física ou química, a gente fala tanto de idealidade, de exames reversíveis de água. Então, o cálculo de trabalho é um cálculo de trabalho em pequenas quantidades, porque é uma situação de quase equilíbrio. E assim por diante. Então, nós já vimos. No sentido 1,2 é a expansão isotérmica, portanto, o calor será igual a menos o trabalho e, por isso, por conta da expansão do gás, teremos a absorção de calor para o sistema. E, nesse caso, como nós temos a variação de entropia do sistema dependente do calor pela temperatura, então, o calor vai ser correspondente à equação do trabalho. E, assim, a gente chega de que ΔS é igual a menos Nr, Ln de V2 sobre V1. Por quê? Porque se o calor é igual a menos o trabalho, então, Q é igual a T, ΔS. Então, a temperatura se cancela, e, no final, sobra ΔS, igual a menos Nr, Ln de V2 sobre V1. Portanto, a variação dos volumes 1 e 2 é que nos dá justamente qual vai ser o fluxo do calor dentro de uma dada temperatura. E aí, quando nós temos uma expansão diabática de 2 para 3, nós temos o calor nulo, portanto, como a variação de entropia depende da razão entre o calor e a temperatura, calor nulo, zero sobre qualquer coisa, zero. Portanto, a variação de entropia é zero e o trabalho realizado pelo sistema vai ser dado pela variação de energia inteira. Quando nós temos a situação inversa, nós temos o sentido de compressão e as equações são semelhantes. Agora, diferentemente, porque nós temos aqui volumes diferentes. Então, no meu caso, como nós temos o sentido 1,2, nós temos o sentido de expansão e de compressão nós temos... Perdão, no sentido 1,2 de expansão e 3,4 de compressão. Mesma coisa, quando nós temos uma compressão isodérmica, o trabalho vai depender nRT nm de V4 sobre V3. Nós temos também que a variação de entropia que sobre T chega na mesma equação que é a variação de entropia em relação ao trabalho é igual a menos nR Ln de V4 sobre V3. Então, é exatamente a mesma equação. Simplesmente, agora, vamos mudar a temperatura e vamos mudar também os pontos final inicial durante a compressão. E quando nós temos o sentido 4 para 1, temos a compressão radiabática, mesma coisa, o calor se anula, portanto, a variação de entropia se anula e nós temos que a variação de energia interna que vai realizar o trabalho durante a compressão. A gente pode enxergar isso via um diagrama PV, que a gente vive falando sobre isso aqui nas nossas aulas, mas também nós podemos fazer alguns outros tipos de diagramas, como é o caso, o diagrama ST, ou seja, o diagrama entropia, temperatura. E aqui a gente consegue identificar também quais são os processos envolvidos dentro de uma máquina de Carnot. Então, vamos a elas. A primeira delas, nós temos o processo de expansão. Então, de A para B é justamente a situação em que existe o início da combustão e a partir daqui vai ser o momento anterior o período anterior ao acionamento da vela. Então, a vela de emissão nada mais é do que um eletrodo que tem um espaço bem pequenininho e dentro desse espaço pequenininho existe uma grande diferença de potencial, coisa ali de 5, 6 mil volts que é energia suficiente para que você possa tocar fogo na mistura entre o ar atmosférico e o vapor do combustível, no caso, gasolina. Então, o que vai acontecer? Pela explosão dessa reação, você tem a expansão do gás. Então, o que vai acontecer? Você tem o processo isotérmico. Então, aqui, a expansão se torna isotérmica. Então, nós temos aqui o aumento da entropia muda de A para B. então, nós temos a variação positiva. Em seguida, nós temos a expansão total do pistão e por um breve momento nós temos o processo adiabático. Ou seja, no finalzinho da expansão do cilindro, nós temos o momento em que não há troca de calor. Então, você tem entropia nula. Então, você tem o processo adiabático. É adiabático porque a gente consegue perceber justamente que quando a gente enxerga Sb, a gente percebe que quando a gente calcula a variação de entropia nesse ponto, é o quê? Sb menos Sb. Ou seja, a entropia não variou. Portanto, nós temos aqui o processo que é adiabático. Em seguida, após o final do processo adiabático, começa o processo de compressão. Nesse momento, nós temos simplesmente a formação de óxido de carbono em água e que nesse momento o motor vai ser configurado para a saída da exaustão desses gases. Então, aqui nós temos a diminuição da entropia porque agora nós estamos descartando as substâncias que possuem uma alta volatilidade, ou seja, tem uma alta desordem molecular. E, por um tempo muito rápido, a troca desses compostos para a exaustão de CO2 e água, do escapamento e, em seguida, o motor fica pronto para a próxima etapa inicial que é o começo da temperatura, o começo do processo isotérrico, uma temperatura na fonte quente. Então, quando nós temos um ciclo, esse ciclo significa dizer que em cada etapa você tem a formação de trabalho gerado pela movimentação do pistão. Esse é o resumo da nossa aula passada. Então, até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que você gostaria de perguntar, por favor, fiquem à vontade. muito bem, então, caso vocês tenham alguma coisa para perguntar, vocês fiquem à vontade para me perguntar a qualquer momento, tá? Muito bem, nós vimos na aula passada um exemplo desse motor que é o motor Stirling. Então, o motor Stirling é um motor de caráter, pelo menos até onde eu vi, um motor de caráter didático que a gente consegue observar claramente como que os processos isotérmicos e adiabáticos vão ocorrendo dentro desse motor. Então, vocês podem perceber que aqui nós temos a região da temperatura da fonte que é a mais vermelha, né? Então, quanto mais avermelhado for, maior vai ser a temperatura desse ponto. Aqui nós temos a temperatura do reservatório representada justamente pela cor mais fria. Então, se na fonte tem uma cor mais quente, a temperatura do reservatório não é necessariamente menor do que da fonte, então, temperatura mais fria. E o ciclo de Stirling dentro do seu motor, ele é totalmente vedado. Ou seja, você não tem renovação do gás dentro do gás dentro do motor. Então, o ciclo de Stirling ele também é utilizado quando se utiliza, ele é utilizado principalmente em máquinas de refrigeração que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o que a gente consegue observar é que o ciclo ocorre nesse sentido, né? então, o ar quente ele é empurrado para o sete do motor e depois ele vai expandir no reservatório. É o que a gente observa no nosso diagrama PV. Nós temos um processo de 1 para 2 o processo isotérmico, de 2 para 3 nós temos o processo o volume constante é o que? É isovolumétrico. 3 para 4 também é um processo isotérmico e de 4 para 1 também é um processo isovolumétrico. aparentemente parece ser uma coisa simples do ponto de vista pelo menos teórico, né? A gente consegue ver que é muito certinho, né? Você praticamente não tem ao final do processo isotérmico qualquer sentido que você vê que o volume não se altera mas quando a gente olha na prática o processo estímil é exatamente esse que vocês estão vendo. Então, ele não é um método que é reto. vocês podem perceber que temos nós temos de fato entre esses dois pontos nós temos o processo isotérmico porque você não tem uma queda mais ou menos, né? Então, diríamos isotérmico assim entre rascos, né? e quando teoricamente a gente observaria o processo isovolumétrico praticamente é uma curva por quê? Porque o volume ele não pode ser descratizado ou seja você não consegue segmentar em quantidades não contínuas então se você pega uma garrafa de água que tem mais ou menos um litro então se você pegar uma colher de chá ele vai ter sei lá sei lá 50 ml né? estou chutando alto aqui 50 ml na colher de chá você não tem um espaço que seja discreto ou seja que você precise preencher para atingir esse volume porque seja um mililitro seja uma gota seja um litro sempre será um volume que vai ocupar um local no espaço diferentemente do que ocorre por exemplo na parte microscópica na quando a gente fala de mecânica quântica né? eu vim falando isso para vocês né? a energia sim ela é descratizada ou seja são níveis de energia e aqui só vai acontecer se o fóton ou a partícula ou o elétron receber a energia necessária para que ele possa ser promovido aqui não como se trata de um processo macroscópico quando você tem a soma dessas pequenas quantidades sendo calculadas praticamente você tem o que nós chamamos de contínuo então contínuo né? então vocês podem contar também contínuo uma grafia mais latina ou contínuo é justamente isso é a soma das pequenas frações que no total dá o sistema como um todo e aqui vocês observam que o volume ele praticamente não é constante praticamente não não é constante quando nós temos a sentido de compressão então nós temos o sentido um dois em seguida três e quatro vocês percebem claramente que nada tem a ver com o diagrama de Stirling que nós mostramos anteriormente e como é o comparativo entre entre os dois os dois tipos o teórico e o experimental seria mais ou menos isso aí então percebam que nós temos de fato uma nós temos de fato uma um trabalho perdido porque observem essa região aqui essas regiões que estão aqui em vermelho são regiões nas quais o motor não realiza trabalho justamente porque existem certas coisas dentro da termodinâmica que não permite isso uma delas justamente a limitação do sistema então como não é possível fazer dentro desse processo uma expansão uma compressão no sentido clássico digamos assim de um processo volumétrico você necessariamente não perde mais uma vez lembre-se da marca de Carnot que ela tem um processo adiabático que ocorre muito rapidamente então esse processo adiabático ele ocorre mas de uma forma perfeito nós vamos ver mais adiante que isso também tem a ver com o coeficiente de ouro-thonson que nós vimos lá na Itapeira portanto o que a gente pode concluir em relação a isso então o que a gente estuda aqui na fisicoquímica são ciclos termodinâmicos ideais porque todos os ciclos são baseados no ciclo de Carnot que é o gás ideal aliás que é uma máquina aplicada para um gás ideal portanto nem sempre e a gente sabe isso na prática a gente não consegue absorver 100% dos alimentos a gente pegaria fogo o próprio Lavoisier havia percebido isso há 400 anos atrás que o metabolismo que não chamava assim o nosso metabolismo é uma queima lenta de energia dos alimentos então se ele pegasse a mesma quantidade de energia de uma fogueira transformando-se a alimento você teria de fato a energia líquida sendo equivalente mas de forma de diferença portanto pela própria limitação do nosso organismo nós temos um rendimento muito baixo que é diferente do motor de um carro que é diferente do motor de um avião que é diferente de uma máquina de um equipamento falso solar e assim por diante portanto necessariamente nós já sabemos isso desde a semana passada necessariamente um trabalho PV real se ele estava com pressão de compressão e expansão é menor do que o ciclo ideal de qualquer máquina térmica existente por isso que dentro do curso clássico de fissura química a gente considera tudo ideal por quê? porque existem outras coisas que não são consideradas durante o estudo termodinâmico aqui na química no meu caso da resistência do ar então você está movendo o pistão mas obviamente não tem somente a mistura da gasolina ou sei lá dos compostos que foram formados após a combustão você tem o problema do empenho então se tiver um 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 pistão empenado você pode ter colisão e aí você pode perder um motor que é a parte mais cara do carro você pode ter problemas com condensação de água então se você coloca por exemplo um dia úmido isso acontecia eu via muito isso acontecer quando lá em Fortaleza estava um período muito úmido tinha vezes que chovia bastante por lá e tinha um amigo meu que ele tinha um carro um carro acho que era uma belina 76 movida a álcool então o que acontecia como a capacidade calorífica do etanol era muito menor do que a da gasolina acontecia que não tinha capacidade suficiente do vapor para entrar em combustão por que? porque tanto o vapor de água quanto o vapor de etanol eles podem se misturar e eles não tem uma mistura estequiométrica para combustão o que acontecia você puxava um breguete lá para o lado do volante e era o afogador então você tirava manualmente imagina você tirava manualmente parece que você estava ordenando uma vaca você praticamente ficava lá puxando aquele negócio aí você puxava e dava isso quase que um teste psicotécnico então se você não conseguia fazer isso você não conseguia sair do canto então outra coisa também que é desconsiderada dentro das máquinas térmicas clássicas é justamente a mecânica movimentação do pistão por que? porque como há movimentação do pistão existe perda de energia porque nem toda energia que foi digamos assim contratada após a combustão ela vai ser totalmente convertida em energia mecânica por que? parte dessa desse calor que foi utilizado para expandir ele vai ser perdido para o ambiente então por isso que você tem você coloca a mão no carro que está funcionando você sente lá o bicho pegando fogo porque somente uma parte dele uma parte da combustão vai ser convertida de fato em trabalho e eu acho que também vocês já perceberam isso isso que dizem meu professor no histórico a natureza não se move em linhas retas vocês podem perceber que nas plantas vocês não tem ângulos de 90 graus você não forma 90 graus você forma curvas você tem curvas acentuadas você pode ter curvas mais suaves e assim por diante aqui a mesma coisa na natureza como a termodinâmica reflete uma parte da natureza ela não tem linhas retas por isso tenho isso sempre em mente porque nem sempre e eu digo em todas as vezes nem sempre você pode aplicar as condições ideais na realidade ideal é ideal realidade é realidade então por que a gente estuda as coisas ideais justamente porque a gente precisa entender de onde sai tudo isso e a partir daí a gente vai conseguir aprimorar os modelos termodinâmicos por consequência então se não fosse isso nós não teríamos um computador que tem uma bateria não teríamos um refrigerador ar-condicionado e assim por diante portanto todas essas coisas que nós estudamos de forma ideal tem uma certa necessidade que a gente vai entender como que a coisa começou portanto não é que esteja errada mas ela é incompleta então a gente estuda que na fisicoquímica ela tem o caráter incompleto porque não é possível colocar todas as grandezas possíveis e imagináveis dentro de dois, três meses de aula porque é humanamente impossível de falar de todas as coisas que podem acontecer dentro do sistema termodinâmico por isso que a gente fala tanto de sistema ideal porque é o primeiro dos sistemas para que a gente possa entender como é que a homologia certo? muito bem até aqui dúvidas, perguntas questionamentos uma coisa bastante pergunta fiquem à vontade beleza? qualquer coisa vocês podem interromper a qualquer momento e como é que a gente consegue esquematizar uma máquina térmica de fato a gente pode traduzir os diagramas PV com esse diagrama aí que é justamente a fonte quente que representa a fonte do outro lado nós temos a representação do reservatório o que vai acontecer nos processos de expansão e compressão é justamente transferência de calor das fontes da fonte para o reservatório parte é convertida em trabalho parte é perdida para o ambiente para o reservatório então somente uma fração do calor vai ser convertida em trabalho e o que não for considerado o que não for transformado em trabalho é liberado para o ambiente em forma de calor então nós temos a máquina térmica que opera nesse sentido e se nós invertêssemos o sentido quer dizer se a gente conseguisse realizar trabalho a partir da fonte fria ou do reservatório é justamente o que acontece com as máquinas refrigeradoras então eu considero o seguinte vamos dizer que temos uma máquina fechada com duas coisas dividida em duas partes a parte A e a parte B a parte A é justamente a fonte ou seja a fonte quente e a B a fonte fria então a região A é de maior temperatura e B de menor temperatura então vamos considerar que entre essas duas esses dois locais temos aí um isolamento térmico então existe um isolamento térmico entre essas duas regiões e em vez de adicionar calor via processo PV ou seja de compressão ou de aliás de compressão ou expansão de um gás vamos fazer o seguinte vamos inverter a lógica da máquina de Carnot e agora vamos tirar calor da fonte fria e emitir para a fonte quente é justamente o que acontece nas máquinas refrigeradoras então em vez de adicionar calor via processo PV você vai fazer o contrário você utiliza um motor que vai fazer esse movimento inverso e aí com esse motor você acaba utilizando você acaba utilizando o calor que não ia ser utilizado você ia colocar para a refrigeração então é justamente isso que acontece no refrigerador você realiza trabalho aonde naturalmente você não realizaria trabalho então qual é o sentido natural que a gente vê pela entropia que o calor vai fluir da temperatura maior para a temperatura menor ou seja temperatura da fonte quente temperatura da fonte fria aqui é o contrário nós estamos indo contra a contra o sentido natural da energia ou seja nós estamos fazendo o trabalho da fonte fria e indo para a fonte quente e aí ou se tratar de uma inversão de uma máquina térmica inverte-se também a segunda lei da termodinâmica então se nós temos que na segunda lei da termodinâmica não é possível fazer uma conversão direta de 100% do calor entrabado então não é possível extrair calor da fonte fria uma vez que existe uma direção natural do calor por quê? porque nós temos uma coisa chamada gradiente de temperatura nós já vimos tanto a energia interna quanto a variação de entalpia quanto o calor de forma genérica isso surge a partir de uma variação de temperatura a variação da energia interna se dá a volume constante a variação da entalpia se dá a pressão constante portanto nós temos aí um sentido natural que nós já havíamos estudado no começo quando nós começamos a estudar termodinâmica mas agora a gente sabe que pela entropia nós temos uma direção natural do calor se isso é verdade então quer dizer que nós estamos extraindo energia de uma situação de baixa temperatura e se isso acontece nós estamos aí simplesmente fazendo como já falei algumas vezes fazendo o sentido inverso da entropia e é claro que a natureza exige um pagamento isso aí ia ficar de graça aliás uma discussão muito eu diria esquisita que a gente tem não somente na universidade mas na internet como um todo é aquele doidinho que sai por aí dizendo que achou energia grátis ah eu botei o fim não sei da onde no neutro não sei das quantas ah tá saindo aqui energia grátis pago zero ah não eu tenho um negócio que eu penso bem que só dele eu penso assim penso bem muito assim não importa a minha testa aí ele funciona sem energia assim vocês já perceberam que a eletricidade é uma coisa muito valiosa né que dirá que no Brasil que é praticamente a energia mais cara do mundo nós temos também a nossa nós temos também a nossa dependência dos eletrônicos em todos os níveis quer seja um aspirador de pó até mesmo um respirador mecânico ou até mesmo um bisturi elétrico em uma cirurgia a gente percebe a nossa dependência quase que animal da eletricidade né então sempre tem um galego outro aí que acaba inventando qualquer coisa para dizer que existe energia grátis energia gratuita isso não é verdade né e você já deve ter percebido bem que termodinâmica é uma relação de causa e efeito então qual é o efeito gerado por uma variação de temperatura a depender da situação se tem ou variação de energia interna ou variação de entalpia qual é a consequência de um processo PV ou pode ser um processo de compressão ou um processo de expansão e assim por diante portanto sempre existe uma relação de causa e efeito e essa relação de causa e efeito ela tem interconexões entre si ela não é infinita ela não é infinita porque vai existir sempre alguém ou alguma coisa que vai ter essa situação máxima portanto mais uma vez a entropia dá pra gente esse entendimento de que não é possível tirar energia do absoluto nada não é possível porque é preciso que haja uma transferência de energia como nós vimos na primeira lei da termodinâmica ou seja a energia do universo ela é constante ela se interconverte portanto então qual é o treinório que a natureza nos dá pra que a gente tenha refrigeração justamente o consumo de energia é um consumo de energia muito 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 alto porque porque tem duas coisas primeiro você precisa fazer o giro do motor que vai fazer vai puxar que vai puxar o gás da região fria e seguida fazer digamos assim a evaporação então nós temos aqui duas regiões que é o evaporador e nós temos também o condensador e no condensador nós temos uma serpentinha que tem um gás normalmente é um gás que ele tem uma topa de calor muito fácil e é justamente aí que ocorre a mágica da do air da refrigeração então imagine aqui um sensor geladeiro o evaporador fica na sua porta e o condensador é aquele motor que fica no lado de trás na verdade é o conjunto então por isso você não pode ficar abrindo a porta da geladeira o tempo todo porque você precisa manter a temperatura da geladeira constante e quando você abre a porta você simplesmente está permitindo que mais calor saia e consequentemente você precisa colocar o motor da geladeira para trabalhar porque você tem calor lá fora então ele está entendendo que está abaixando a temperatura então por isso que você tem maior consumo de energia por isso que a minha mãe brigava demais comigo por isso porque a gente ficava naquele pensamento filosófico de abrir a porta da geladeira eu particularmente minha memória é péssima quando as vezes eu abri a porta da geladeira eu esqueci eu esqueci absolutamente o que eu ia fazer e isso além da surra que eu levava também refletia alguns quilowatts hora a mais ou alguns reais na conta então olha só como é que a gente consegue observar a geladeira lá de trás então o que é que nós temos nós temos aqui nós temos aqui o compressor de ar aliás compressor de ar não nós temos o o trocador de calor e aqui sim nós temos o compressor de ar compressor de ar então o que é que nós temos aqui simplesmente o ar passando por esses canos não o ar exatamente mas é sim um gás refrigerante antigamente era o freon você tem muitas outras gases que substituíram o freon desde então esses gases que usam com maior rendimento e não agreditam na natureza então vocês estão vendo aqui que é um cano um cano que está ligado ao compressor ele é um cano de cobre então o cobre além da sua alta contividade elétrica ele também tem uma alta contividade térmica e aí o que a gente observa que começa também esse gás a passar para dentro da geladeira porque está sendo movimentado no sentido contrário da segunda lei da termodinâmica e aí a magia da refrigeração ocorre justamente aqui então o resfriamento fica de um lado então vocês podem ver aqui o isolamento térmico isolamento térmico aqui normalmente o isolamento é feito se não me engano com acho que é fibra de vidro não lembro mas existe isolamento térmico bem forte aí e é justamente isso que faz a geladeira ou qualquer outra máquina refrigerante uma máquina refrigeradora faz e o que isso tem a ver com o efeito de ouro-tonson é justamente isso aqui como nós vimos que o coeficiente de ouro-tonson relaciona com um processo isentálpico um processo isentálpico a temperatura varia com pressão então quando nós temos as mudanças de fase dentro do refrigerador dentro do compressor o que nós temos simplesmente é a mudança de fase então nós vamos ver isso mais adiante quando nós tratarmos de equilíbrio de fases nós vamos observar que em um diagrama com pressão e temperatura a gente consegue definir como que a substância pura vai estar em função do seu estado físico seja só do líquido ou gasoso e a gente pode dentro o contexto da refrigeração a gente pode observar justamente por exemplo uma situação de um gás refrigerante supercrítico então a gente sabe que para uma para uma uma máquina refrigeradora funcionar você precisa ter ali uma troca muito rápida de calor então normalmente é um processo isentálpico a gente viu justamente aqui pelo processo de Joe Thompson não há entalpia então a variação de entalpia é nula então o calor ele é totalmente convertido na mudança de fase e nessa mudança de fase nós temos justamente essa região que ocorre a mudança de fase então se nós temos o coeficiente de Oli de Thompson positivo então nós temos um aumento da temperatura que acompanha o aumento da pressão então há processo de expansão do gás dentro da serpentina também na situação que o coeficiente de Oli Thompson é negativo é simplesmente a região onde na queda de temperatura nós temos também uma queda de pressão então no ciclo com pressão e expansão dentro dessa máquina nós temos o coeficiente de performance de refrigeração e o coeficiente de performance de aquecimento então agora eu vou ficar dando para vocês com relação desses coeficientes mas eu acho que quando é maior do que 1 você tem uma maior eficiência e leia-se maior eficiência significa dizer maior gasto de energia por isso que nós temos freezers temos o freezer da geladeira que é pequeno temos os freezers o freezer que ele está habituado no seu mercado existe o freezer industrial que é muito maior as câmaras frigoríficas do frete então por que a carne é tão cara justamente por que ela transportada com a refrigeração então é um consumo insano de combustível então você tem as câmaras frigoríficas você tem os freezers que abaixo ali é menos 5 menos 10 graus aí na pesquisa como é o caso da vacina da covid que a gente está começando mais cedo até pouco tempo a Pfizer recomendava a utilização de ultra freezers ou seja é justamente um freezer que vai a menos 70 graus certo imagina a energia absurda que esses materiais consumam então importante dizer isso porque tem gente da química da engenharia química aqui então acho que é importante a gente trazer essa discussão para a sala de aula porque eu particularmente ninguém na minha época de graduação ninguém falava disso então acho que é interessante mostrar isso para vocês certo até aqui dúvidas perguntas questionamentos prometo aqui vamos continuar já sabem né qualquer coisa se vocês qualquer coisa se vocês não tiverem tendência vocês podem interromper a qualquer momento tá então eu acho que ficou claro também que as máquinas térmicas tem um problema muito sério de eficiência e que isso não é uma coisa de agora né então mostro para vocês é um artigo de 1916 falando sobre o aumento ou pelo menos a possibilidade do aumento da eficiência térmica num motor de automóvel 1916 né e o veículo que eles estavam considerando era justamente um Cadillac tipo 53 então olha só a cara da caranga né é esse bichinho aí né então esse Cadillac tipo 53 era uma dor de cabeça do ponto de vista mecânico como como todo veículo né quer seja um carro simples em comparação com o que nós temos hoje né um carro aparentemente simples como o Cadillac tipo 53 quer seja um Tesla né o que é interessante nesse artigo de 1916 né é esse gráfico aqui então o que é que se tem nesse gráfico nós temos justamente as perdas durante o processo de combustão então aqui está 100% supplied ou seja 100% disponível quer dizer imagine isso como sendo a entalpia da gasolina então a entalpia da gasolina tem um valor tem um valor já calculado ele está ali de 100% de sonido não começou a combustão iniciada a combustão o que nós temos 34% de perdas pela exaustão e por radiação quer dizer a gente sente o capô do carro quente porque o carro está se propagando por um gradinho de temperatura nessa forma de propagação é um tipo de propagação de calor por radiação radiação térmica outra parte que é expressiva 41% do calor envolvido do calor envolvido em um processo de combustão é perdido justamente pela água do radiador então a água do radiador não é exatamente somente água na água você tem uma mistura entre etilene glicol e água que isso faz diminuir a temperatura de fusão e aumenta a temperatura de ebulição da água nós vamos ver que isso tem um nome que se chama propriedades coligativas então 41% do calor é perdido para a refleração da água 5% da quantidade de energia disponível no combustível é perdido para a fricção então falei para vocês que mesmo motor que seja regulado mesmo motor que seja lubrificado você ainda tem perdas causadas pela movimentação do pistão dentro do pistão dentro do motor e aí fazendo a soma que sobra praticamente 20% para o motor do carro então você perde quer dizer a gasolina sei lá do nosso VBL sei lá vamos dizer que seja 7 reais então quer dizer de cada 7 reais ao litro você está perdendo 5,60 de perdas então praticamente quando você abaixa seu carro você jogou fora 6 reais e o que é de fato efetivamente nossa mãe eu falei não só você viu por isso que eu passei para frente do meu carro porque né então o que efetivamente você compra para utilizar o seu carro é 1 e 40 efetivo 6 está 7,6,4,10,1,6,7 80% perdido 2,7,5,6 beleza então praticamente é só que na época como chega não era tão caro esse é o detalhe né porque você observa engraçado você falou um negócio interessante eu vi um vídeo um dia desse do de um analista do mercado financeiro mostrando o seguinte nesse período além do final do século XIX no início do século XX existiam muito mais carros elétricos do que carros a combustão né eu fiquei né como assim né mas por que que existiam muito mais carros a combustão aliás mais carros elétricos do que a combustão simplesmente porque era um processo que era muito mais fácil de se construir então por que você conseguia montar uma pilha e a eletroquímica naquela que está se envolvendo de uma forma muito rápida e você não tinha manutenção você não tinha óleo você não tinha problema de combustão que vocês estão vendo aqui porém o custo né era 10, 15, 20 100 vezes maior do que um carro a combustão e naquela época nós tínhamos justamente um cara chamado John Rockefeller ele fundou uma indústria chamada Standard Petrol que foi justamente a mãe de todas as indústrias petrolíferas nos Estados Unidos então você tem Pechaco você tem Shell não, Shell é holandesa ixi agora agora eu tenho mal aqui o filho que der vem para vocês depois você pergunta depois eu passo para vocês quais foram as indústrias que saíram da SP então de fato naquela época é difícil você comprar carro porque nós estamos falando aí um período de início do século XX após após a guerra mundial e um período que foi o período de rally no na economia norte-americana justamente na compra de ações na Wall Street então pouco tempo depois menos de 13 anos depois nós teremos o preste da bolsa em 29 então é um período de aliás é muito interessante falar desse período porque você tem por exemplo a 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 lá na francia então você tem os cortes diferentes ousados e tal você tem o movimento da arte você tem aqui no brasil o movimento antropofágico tudo mais então percebem que existe aí um otimismo um otimismo muito grande em relação a como o mundo iria se comportar após a primeira guerra então vocês perceberem que o mundo não dá votos mas ele é o mesmo mesmo com todas essas coisas praticamente nada mudou né ainda mais se tratando de veículos automotores e a gente vocês podem perguntar em 1916 e 2021 mudou alguma coisa? né adivinha qual a resposta não você hoje com motores com muito maior eficiência do que era em 1916 continua tendo os mesmos 20% então o motor de um carro de um sei lá de um de um Corolla 2022 ou de uma BMW agora esqueci o nome a melhor de todos vocês imaginarem imagina 20% portanto né o que mudou de 16 para cá absolutamente nada eles continuam perdendo 20% de continuam tendo menos de 20% de eficiência porque nós temos exatamente os mesmíssimos problemas então como dizia o Einstein problemas você não pode ter respostas diferentes com os mesmos procedimentos então qual o procedimento a você de fato mudar ou até aumentar a eficiência de uma máquina térmica né é justamente apelando para os carros híbridos então vocês estão vendo aí duas gerações do Prius o da direita é o da primeira geração e o segundo é o da segunda geração e eles têm um ciclo que é o chamado ciclo de Atkinson e qual é o grande chance do carro híbrido é que justamente nas situações em que não há possibilidade do ciclo termodinâmico ser reto lembra que eu falei para vocês mais alguns slides atrás né que a natureza não dá linha reta é justamente o que numa situação em que a pressão ou volume constante você tem entrada de calor via bateria e a bateria vai alimentar o motor elétrico e justamente nos pontos em que são mais nevrálgicos para o motor você não tem a participação direta no motor a combustível mas simplesmente você tem aí uma compensação energética dada pela bateria e o que é mais interessante de estrutura é que existe um ciclo de consumo e regeneração de energia então ao passo que você acelera e freia o carro existe um uma espécie de dínamo que vai fazer o acúmulo de energia via capacitor transporta isso para a bateria e por sua vez manda para o motor elétrico então é um negócio extremamente inteligente um negócio genial para não dizer outra coisa que a gente percebe claramente que nas situações críticas do motor de um carro ou seja nos processos isovolumétricos ou seja o pistão fica parado ou isobáricos como é o caso aqui que o motor também que o pistão fica parado é justamente onde tem a maior perda de energia que você tem a entrada do motor elétrico então talvez a forma mais interessante de você aumentar o rendimento de uma de um motor a combustão seria justamente isso daí hoje em dia já é uma tendência então não é uma tendência somente nos carros elétricos você também tem por exemplo a Vale ela tem tem comprado na GE locomotivas que são híbridas então você tem o ciclo diesel tradicional então o motor do tamanho dessa sala aqui sala do meu quarto mas você tem uma pieleta do tamanho do tamanho de um barril de pólvora gigante então você tem os motores de ciclo diesel acoplados justamente a um motor que também é uma paidega de grande porque são muitos são muitos cavalos são muitos lotos de potência para mover uma máquina de várias toneladas então não pode ser qualquer coisa e olha só que legal quando a gente fala da regeneração nós temos justamente isso então você tem um combustível você tem os passos em que você acelera o motor você diz aqui essas setas indo para baixo e quando você por exemplo está na velocidade cruzeiro então você está lá 100 por hora na estrada e você não acelera e nem freia nem acelera nem desacelera justamente o momento em que parte da energia que seria perdida pelo ambiente por ambiente me avisando por conta da ineficiência do motor a combustão o motor ele vai transmitir essa energia para a bateria e aí você tem um recarregamento da bateria então você tem simplesmente um moto em que a energia que seria perdida sai acumulada na parte elétrica da bateria do motor e claro nas frenagens nas desacelerações você também tem um efeito de dinam então o calor que seria perdido pelo contato da parte cheia de freio com o disco também é transformado em energia elétrica é um processo chamado de triboeletricidade e também você está com o motor parado você tem um certo gasto de energia agora não é energia do combustível mas energia aliás energia da bateria mas energia combustível então esse é o meu termo você simplesmente aumenta a produtividade aliás você diminui muito o consumo de combustível então você sai assim em média de 8 km por litro na cidade 12 na estrada você passa para 14 na cidade e 26 na estrada números redondos nem tudo carrega assim mas se fosse seria algo nesse sentido então é uma coisa que vale muito a pena inclusive infelizmente no Brasil nós não temos tanta para variar nós não temos muita vontade política para deixar isso um pouco mais acessível então você vê esse monte de coisa interessante você vê inclusive até exerção de IPVA para esses veículos mas você vê o carro quase 200 mil reais usados ou você vai querer comprar um negócio zero quilômetro por bote 300 mil reais então é um negócio absurdamente enviado aí você compra e agora quem faz manutenção que é outro problema também que o pessoal não pensa nós não temos mão de obra especializada para fazer manutenção nesse tipo de veículo então com essa rápida conversa a gente consegue perceber o problema que é esse tipo de coisa no nosso país justamente pela falta de mão de obra especializada de quem faça o negócio direito então esse seria o meu termo e o termo que eu acho mais interessante é justamente carro elétrico então o carro puramente elétrico nada mais é do que um carro com um monte de baterias baterias recarregáveis que eles traziam eles faziam a transferência da energia da reação eletroquímica que existe dentro das suas baterias eles convertem em trabalho então em vez do motor elétrico estar calculado a um motor de combustão interno no carro elétrico o torque é dado 100% então pisou acelerou então 100% do torque que está armazenado na energia dentro da bateria ela é completamente liberada então lógico não há um processo de compressão e expansão de um gás como nos casos da combustão então a análise de um motor elétrico é completamente diferente então como eu falei vocês vão ver isso lá na fisoquímica B as reações eletroquímicas elas são importantes porque elas podem ser um tipo de reação irreversível e irreversível simultaneamente quer dizer elas podem ser irreversíveis no sentido espontâneo e irreversíveis no sentido espontâneo ou seja da reação eletroquímica podemos gerar trabalho de um trabalho externo podemos gerar uma reação eletroquímica então é um negócio extremamente interessante então a gente tem por exemplo vocês estão vendo aí o exemplo do motor homopolar então você tem um ímã junto a uma pilha que forma um eletroímã então o eletroímã forma um campo magnético ao redor desse sistema e é o que acontece você tem a formação de um campo de um campo magnético então nós temos duas colaborações aqui da força do torque do motor homopolar que é do campo elétrico então nós temos esse aqui que é dado pelo efeito aliás pelo efeito não pela lei de Faraday lei de Faraday porque Faraday além de estudar as reações eletroquímicas também estudou a física por trás do eletromagnetismo também nós temos a lei de Faraday que é a parte elétrica justamente a formação da diferença de potencial entre o ímã e a pilha nós temos justamente aqui nessa região nós temos a lei se eu não me engano lei de Saladay que é justamente a componente magnética dentro do motor homopolar então a junção disso tudo aí vai dar o motor homopolar ou seja tem um pó só que é justamente um pó ligado a uma pilha nós temos também dentro das reações eletroquímicas nós temos também a possibilidade nós temos a possibilidade de ter reações químicas perdão reações eletroquímicas reações químicas também via um tipo de célula que é chamada célula combustível portanto quando nós temos por exemplo a combustão do hidrogênio nós temos isso daqui H2O mol de hidrogênio então essa reação que libera muita energia então delta G é melhor dizendo delta G essa energia é extremamente endotérmica essa liberação absurda de energia nesse processo então o que vai acontecer que a água e o oxigênio vão entrar em todos os diferentes e entrando em contato entre si qual é o produto de combustão a água então a água vai ser gerada com o produto de combustão a água está aí o tempo todo todo o tempo não polui nem nada e oxigênio você tem na atmosfera o hidrogênio você guarda dentro de uma célula combustível bem segura dentro do carro e aí quando você tem a circulação desses compostos dentro de um eletrólito ou seja uma substância que permite a troca de carga nos líquidos você tem exatamente a formação de um motor então o motor a célula combustível é um motor que também se retroalimenta então você tem a formação de água no ponto e no outro lado você tem a formação de hidrogênio no outro pela eletrólise da água então você também tem quase que um moto perpétuo não é exatamente um moto perpétuo e também nós temos baterias sólidas então baterias chamadas de íon lítio então a bateria de íon lítio está no nosso celular está no nosso notebook está simplesmente em todas as baterias recarregáveis existentes então os veículos que utilizam baterias de íon lítio como é o caso da Tesla elas acabam por extrair o trabalho elétrico pelas relações eletroquímicas pergunto ao Rafael os carregamentos de indução é a mesma coisa que no tomo polar por causa do fotomagnético não tem a ver não tem a ver sim agora que você falou na verdade você tem um tipo de indução diferente então a indução ela é bipolar porque querendo ou não você precisa conectar alguma coisa que causa um diferente potencial lá também seria uma polar porque de alguma maneira é bipolar de certa maneira porque você tem uma píria que tem um positivo e negativo e você tem energia corrente você tem que ter dois pontos mas não posso dar mais detalhes porque vamos estudar física então não dá para eu falar muita coisa sobre isso entendeu mas em se tratando por exemplo dos carregadores por indução você precisa colocar em alguma fonte ou é a rede elétrica ou é a rede alternada ou a porta USB que vai dar também que vai dar para você também a mesma grande potencial assim em termos né então não posso falar muitos detalhes sobre isso certo mas eu acho que é justamente por conta do fluxo magnético ser diferente sim muito bem então com eu falando você com as reações eletroquímicas isso pode gerar hereticidade é justamente o que nós temos nas baterias de ion litio então apesar dessas baterias terem algum tipo de interesse ali nos anos 70 na universidade acho que é Oxford se eu não me engano quem de fato fez o aprimoramento dessas baterias foi este singelo senhor que é o John B. Gurenauf né que em 2019 acabou sendo lareado junto com os dois físicos japoneses que os três desenvolveram a bateria de ion litio que nós conhecemos hoje receberam o prêmio Nobel de química em 2019 né então como é que nós podemos resumir a bateria de ion litio nós temos algumas reações interessantes então em toda reação eletroquímica existe reação de oxidação reação de redução as reações de oxidação ocorrem no ano as reações de redução no cápio então a reação catódica dentro da bateria de ion litio é justamente isso daqui você tem um óxido que é chamado de óxido de cobalto na presença de lítio e com um elétron forma-se um composto que é chamado de é vixi agora esqueci se escapou não é não é pela esquina bom forma esse composto aqui que é um sólido já já eu lembro o nome dele que ele vai armazenar energia você pode perceber o elétron está entrando na parte dos reagentes então está sendo reduzido e aí você tem uma outra reação ocorrendo que é a formação de que? de lítio intercalado em folhas de grafite e aí você tem essa energia armazenada nas ligações químicas entre o lítio e o carbono e vai liberar elétrons ou seja vai se oxidar então nós temos o sentido direto e reverso quando nós juntamos as duas coisas nós temos a reação então nós temos o óxido de cobalto junto com o grafite impregnado com o lítio formando o que? formando grafite com espinélio lembrei isso aqui é chamado de espinélio que é um tipo que é um tipo de sólido que permite essa configuração e aí quando você tem uma reação que forma o espinélio com C6 você tem a bateria se descarregando e quando você dá energia você consegue reverter essa reação no estado inicial então por isso que você tem o processo de carga e descarga e qual é a capacidade elétrica dessas baterias cerca de 372 mAh por grama ou seja para cada grama de uma bateria dessa te dá uma quantidade de energia significativa quase 380 mAh que é a quantidade de carga ou se a gente pensar em termos de diferença de potencial para cada volt que você aplica que a bateria possa te dar ou seja que voltem uma quantidade de trabalho elétrico te dá energia de 134 joules então não é pouco se você colocar 10 ou 15 baterias dessa em série você tem praticamente 10 vezes o valor de energia que também não é pouco 1.34 kJ por volt e claro nós não poderíamos deixar de falar no nosso Brasil uma pessoa que tinha uma grande visão que era o João Conrado do Amaral Urgel que fundou não sei se você já ouviu falar da fábrica chamada de Urgel Automotores então é uma história muito interessante ao mesmo tempo triste da história automotiva brasileira porque o Urgel ele era ele foi formado na escola politécnica da USP quase na mesma turma daquela gente como o Maluf e tudo mais né então o Urgel acabou fabricando é no quintal da casa dele lá na zona sul de São Paulo ele começava a criar carros pequenos né então ele trabalhava numa concessionária da Volkswagen em São Paulo e ele pegava peças de motores e acabava fazendo seus veículos então toda a mecânica Urgel era baseada na Volkswagen por conta disso e também ele havia proposto a utilização de carros elétricos em 1974 no choque no choque do petróleo naquele período ele falava já abertamente sobre o uso de carros elétricos em 1974 né bem provável que ele já soubesse que muito antes disso muito antes dele nascer já existiam projetos para que já existiam carros elétricos nos anos 20 nos anos 10 como já comentou com vocês e infelizmente o projeto não foi para frente apesar do carro do Gurgel o carro Gurgel ser um carro com muita grande eficiência né porque era um carro que não era feito de aço mas era feito de fibra de vidro então ele pensava Brasil corrosão e se um carro tivesse se um carro precisasse deslocar no litoral né então não podia ser de ferro não podia ser a base de aço porque ia corroer porque o litoral do Brasil principalmente do litoral do Nordeste era justamente a região com maior taxa de corrosão do mundo então era um negócio sensacional e inovador à época então você diminuiu o preço do carro você diminuía os custos e consequentemente você diminuía o consumo de energia né acabou que o projeto não foi dando certo e mais uma vez ele teve que se virar e fazer carros a combustível então é interessante falar isso para vocês porque infelizmente o Gurgel morreu no ostracismo morreu em 2009 de Alzheimer uma situação bem triste bem precrutante e é importante que a gente saiba dessas coisas para que a gente não pelo menos nas gerações futuras que a gente não destrua o espírito de empreendedor brasileiro ou qualquer tipo qualquer coisa que seja o que o vale né Rafael agora estão fazendo a bateria de iões de sódio alguma coisa assim que possui mais ciclos por causa de algum sistema de catodo que cria uma alteração é exatamente né existem pilhas essas pilhas se não me engano são pilhas a ar né você tem um sódio e um sódio formado e aí você você tem lá um composto eu acho que que é níquel né demercidas de coisas eu já vi isso daí mas é o acho que seria a sucessora da bateria de ião lítio mas acho que pode demorar um pouquinho né obviamente o lítio é muito caro muito caro ele é raro e depois que as baterias de ião lítio são muito caras então só a bateria de ião sódio é uma grande uma coisa de grande potencial porque afinal de contas tudo tem sódio, né, gente? E sódio é muito fácil de você encontrar, porque você dá um evaporado na água do mar, você encontra lá sal adoidado, né? Bom, meus jovens, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não consigo a gente perguntar. Fiquem à vontade. Muito bem. Então, amanhã, a gente vai falar sobre mais detalhes sobre a entropia, vamos falar sobre o cálculo da variação de entropia em gases reais, e também vamos ver algumas coisas relativas ao equilíbrio químico dentro do contexto da entropia, certo? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Agradeço pela atenção. Estou aqui interrompendo a gravação.